Na versão usada pela Testemunhas de Jeová, né Silvana, foi traduzida, sabe como? Libras, Libras, a linguagem dos sinais, eu não sei fazer, né Silvana, mas é a segunda língua do Brasil. E você vai ver essa reportagem também, Libras, aqui no telão, porque a tradução foi um trabalho de 16 anos, feito por voluntários Testemunhas de Jeová. E quem acompanhou o lançamento foi o Edivaldo Dondossola, e ele vai ter uma ajuda especial para contar essa reportagem para a gente. Esse é o Rodrigo Freire. Durante toda essa reportagem, ele vai ficar aqui, no cantinho da tela, fazendo a tradução simultânea em língua brasileira de sinais. Também vai aparecer em algumas entrevistas. É ele quem vai me ajudar a contar essa história. Vamos começar? O nome surgiu do termo Bíblos, que em grego significa papel, papiro. E com o passar do tempo, acabou virando sinônimo do livro mais conhecido e vendido do mundo. A Bíblia reúne textos novos e antigos, que se tornaram o guia de várias religiões. Um livro tão famoso, mas que durante muito tempo, pareceu indecifrável para o Luiz. Ele ficou surdo aos quatro anos de idade, por causa da meningite, e foi alfabetizado em libras, a língua brasileira de sinais. No passado, ele se lembra de um amigo dele que tinha a Bíblia em português, e que ele lia essa Bíblia, mas ele não conseguia entender o que estava escrito ali. Não era o idioma dele. Mas depois, quando ele conseguiu ver a Bíblia em libras, ele sentiu que aquilo tocava o coração dele. Ele pôde entender de forma mais clara aquilo que estava sendo dito ali. E quando os surdos veem isso, eles sentem a mesma coisa. Essa emoção de poder entender o que está sendo dito ali. Desde 1982, as testemunhas de Jeová têm reuniões especiais para surdos, em libras. É com sinais que eles cantam. Aprendem a palavra. Para que realmente possamos depois pôr em prática qualquer conselho que venha da reunião. Aplaudem. Quem é ouvinte, ajuda a traduzir o que acontece para quem não escuta os sons. O que impõe a língua de sinais nos seus diversos idiomas. Mas ainda faltava o mais importante. Uma Bíblia totalmente traduzida para a língua brasileira de sinais. A edição que serviu como base foi uma igual a essa aqui. A versão usada pelas testemunhas de Jeová. Uma tarefa difícil e trabalhosa, que começou aos poucos, lá em 2006. E só terminou agora, 16 anos depois. O lançamento aconteceu neste domingo, em uma transmissão simultânea para todo o Brasil. O lançamento da Bíblia Sagrada completo em línguas serais. A tradução já está disponível e pode ser baixada de graça na internet. Tanto no site, quanto no aplicativo de celular. É a primeira tradução completa da Bíblia em língua de sinais no Brasil e na América Latina. Segundo os organizadores, no mundo inteiro só existem outras duas completas. Mas elas são em inglês. A Bíblia tem uma mensagem de consolo, de esperança e a gente quer que ela fique disponível a todas as pessoas. No idioma que é do coração delas, que é o idioma de língua de sinais para aqueles que são surdos. Para o Luiz, a novidade veio como um presente. É o meu idioma. Agora eu consigo entender e me sinto muito feliz por isso. Quem é ouvinte pode até não se dar conta, mas é um grande passo rumo à inclusão. Para que no futuro, ela não fique mais escondida num cantinho qualquer. E passe a fazer parte do todo. Com chances iguais para todos. Muito bacana. Muito legal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.